Tem mais uma? Ah, tem mais uma. Agora tem um flagrante que não é de acidente e nem de assalto. É de vândalos. O pior, jovens vândalos que saem pichando pelas ruas de uma cidade aqui do nosso estado, como a gente vai ver agora nessa reportagem, como se estivessem fazendo arte. Só que não. O jovem pega um spray e começa a pichar a estrutura. Em poucos segundos ele deixa a marca e foge com os comparsas. O resultado foi esse na parede, que havia sido pintada recentemente. Na Praça da Juventude da Zona Norte, um casal também foi filmado rabiscando os muros. Mas homem e mulher acabaram presos em flagrante pela Guarda Municipal. Esses casos recentes mostram que os pichadores estão atacando em várias partes da cidade. Somente a Guarda Municipal atendeu entre 2019 e o começo desse ano 64 ocorrências envolvendo pichação. Foram 46 em prédios públicos e outras 18 em imóveis particulares. 20 pessoas foram detidas. Nem a altura intimida os vândalos. Até o Templo Budista, que colocou pedido no muro, não foi poupado. Comerciantes da região já desistiram de tentar acabar com a poluição visual. O fato de estar invadindo uma privacidade, invadindo o nosso estabelecimento, o muro da nossa residência, seja onde for, isso tem nos prejudicado não somente visualmente, mas também financeiramente e até mesmo emocionalmente. Em janeiro do ano passado, uma jovem que estava com outras quatro pessoas atacou um estacionamento que fica na rua Piauí e pichou uma estátua. Na sequência, ela vai embora como se nada tivesse acontecido. Mas nessa situação, a proprietária do estabelecimento foi atrás e conseguiu identificar a responsável. A empresária descobriu que a jovem morava num apartamento que fica na Avenida JK, a poucas quadras de distância do estacionamento. Ela fez a denúncia na Polícia Civil e a pichadora, que assumiu o crime, foi condenada pela Justiça a pagar R$ 1.200 de multa. Mas a defesa recorreu e a pena final ficou em R$ 600. O que esperávamos era uma punição mais representativa, que servisse como exemplo para outros pichadores que têm agido na cidade. Em Londrina, a multa inicial para quem é flagrado pichando é de R$ 500. E aqui em Cascavel isso também não para, né? Você passa pelos pontos de ônibus, pontos de referência da nossa cidade, mesmo prédios. Não sei como os caras conseguem subir em Marquise com uma facilidade danada, riscar a parede, pichar, deixar feio, pobre, entristecida a cidade. Coisa feia, meu povo. Situação que acontece em todas as nossas cidades. Londrina, você viu aí, Cascavel, não é diferente. Enfim, a bandidagem está solta mesmo.